Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vou mostrar como você montar o seu orçamento de fotografia, aquele orçamento que você manda para o cliente, principalmente a galera aí que está iniciando, não tem nem ideia de como montar seu orçamento, então resolvi fazer esse vídeo para ajudar essa galera. Até mesmo aí quem já tem o seu orçamento, se gosta mais desse modelo que eu preparei, baixa ele e utiliza, beleza? Primeiro você vai ter que vir aqui na descrição, baixa o arquivo, esse arquivo está em PowerPoint, decidi não fazer em Photoshop porque nem todo mundo tem o Photoshop instalado, nem todo fotógrafo utiliza o Photoshop, tem gente que utiliza somente o Lightroom para editar suas fotos, então baixa o arquivo, abre o PowerPoint e vamos aqui, vamos preencher juntos. Bom, aqui no primeiro slide você vai colocar sua logo, já deixei o nome aqui, preparei até uma pasta com todos os arquivos que eu vou utilizar. vou apagar aqui esse nome, sua logo, se você não tem logo, você pode colocar aqui seu nome, que vai estar tudo bem, não tem problema. Vou apagar, vou botar logo aqui do canal, Bruno Fotos, vou jogar aqui para cima, só basta jogar, clica e arrasta, o ruim que a logo ficou branca e as câmeras aqui, essas paradas aqui estão tudo branca também, mas você pode vir aqui em cor e até escolher uma cor diferente, amarelo, vou deixar branco mesmo, se você não gostar aí, quando você colocar sua logo, você muda, beleza? Aqui a sua capa, coloca só a sua logo, vamos aqui para o segundo slide, eu coloquei alguns recados aqui para te ajudar a preencher, escreva uma promessa que impacte o seu cliente e que fale de fotografia. Aqui eu procurei um site onde tem várias frases de fotografia, vou procurar uma frase bem bacana aqui, vamos lá, tem várias, uma boa foto é aquela que abre a sua imaginação, que traz emoção, bacana. Quais das minhas fotos é a minha favorita? Aquela que eu vou tirar amanhã, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é show de bola. Quais das minhas fotos é a minha favorita? Aquela que eu vou tirar amanhã, então essa é uma boa frase para colocar aqui, hein? Mas não vai todo mundo colocar a mesma frase, não. Então vocês procuram uma frase que combine com o seu trabalho, nem precisa, nem tudo que eu vou colocar aqui no orçamento, no template, precisa colocar, tá? É só uma ideia, é só um guia, você coloca se quiser, você pode apagar essa parte e passar para o próximo slide. Aqui, ó, minha missão como fotógrafo. Tem esses bonequinhos aqui, mas você pode apagar e colocar a sua foto. Vou colocar aqui minha foto, clicar e arrastar para cá. Aqui nessa parte eu coloquei um guia para te ajudar a preencher. Diga ao seu cliente por que você escolheu a fotografia como profissão e como você pode fazer o melhor possível para que ele tenha as melhores fotos da vida dele. Então aqui você vai contar um pouco sobre você, um pouco sobre a sua fotografia, por que você fotografa. Se você não tem um porquê, é bom você achar um porquê. Só não vai colocar aqui que está fotografando para ganhar dinheiro. Aqui, coloque fotos do seu portfólio. Então separei suas melhores fotos. Eu separei aqui algumas fotos de ensaio feminino, como vou arrastar aqui para o PowerPoint. Já arrastei aqui, essa é a primeira. Outra foto de portfólio. Vou colocar outra foto aqui. Clicar e arrastar. Essa aqui ficou menor, mas clica e arrasta aqui no canto para ficar proporcional. Show de bola. E aqui outra foto. Vou escolher essa foto aqui. Também ficou menor, mas só clicar e arrastar para deixar do tamanho certo. Cite vantagens. Quais serviços você oferece como diferencial? Muito bacana essa parte. Você pode colocar aqui. Todas as minhas fotos são editadas no Photoshop. Entrego as fotos no mesmo dia. Ou entrego as fotos em sete dias. Cite algumas vantagens que você oferece que te torna diferencial. Se você não tem nenhuma vantagem, é bom criar algumas vantagens, porque se você não tem nada de diferente da sua concorrência, aí está complicado. Como é que o cliente vai te escolher? Ele vai te escolher o teu concorrente. Que não seja que tenha o menor preço do mercado. Não vai colocar isso, não. Coloca aí algumas vantagens de preferência, vantagens intangíveis. Beleza? Aqui, coloque a sua melhor foto. Vou apagar aqui. Vou escolher uma foto bacana para colocar. Vou escolher essa aqui. Clicar e arrastar. Ficou muito grande. Eu vou diminuir. E eu vou colocar atrás desse monitor. Vou só colocar no tamanho certo. Clica com o botão direito. Enviar para trás. Vai ficar atrás do monitor. Ficou bem bacana. Agora chegou a hora de você montar seus pacotes. Eu não gosto desse nome pacote, porque pacote parece uma coisa de supermercado. Você coloca no pacote, embrulha. Eu gosto de planos. Planos de fotografia. Ou, sei lá, coleções de fotografia. Coleções eu utilizo mais para casamento. Coleções de casamento. Quando for casamento, você coloca coleções de casamento. Beleza? Não coloca pacote, porque pacote parece um negócio que é comprado no mercantil. Vamos lá. No básico. Vamos supor aqui que no básico você vai cobrar 250 reais. Aí você coloca aqui 40 fotos. Não, 40 fotos é muito. 20 fotos digitais. Coloca 20. Só um exemplo, tá? Impressas. E só isso. O pacote básico só tem isso. Aqui no standard, eu vou colocar 450. Só que aqui vai ter mais fotos. Vai ter 60 fotos. Digitais. E aqui vai ter 60 fotos impressas. E aqui eu ainda vou entregar um slideshow. Slideshow está um pouco fora de moda, né? Eu vou entregar um making of. Vou entregar um making of. E um pendrive. Show de bola. E aqui, ó. Vai ser 750. 750 não. Vou colocar 950. Ó, não vão colocar esses preços não, tá? Esse aqui eu estou só inventando aqui. Esse negócio de quanto cobrar depende de cada região. Depende da cidade. Depende do seu trabalho. Estou dando só um exemplo aqui. Aqui eu vou colocar 120 fotos. 120 fotos impressas. E vou colocar outros benefícios aqui. Então aqui, ó. A lógica é colocar um valor bem baixo. De entrada. O segundo plano, ele tem que ser mais atrativo do que esse aqui, ó. Do que esse básico. Aqui eu estou oferecendo, ó. Mais o triplo de fotos. Mas eu estou cobrando apenas 200 reais a mais. Então, na cabeça do cliente, para ele ter essa quantidade de fotos, ele teria que pagar 3 vezes mais. Mas não. Aqui ele vê. Ah, não compensa 250. É melhor pagar 200 reais a mais e ter mais fotos. O triplo de fotos. E essa última coleção, ela serve para valorizar essa coleção aqui, ó. Que essa aqui é que eu quero vender. Quero sempre vender essa. Essa aqui é a mais fácil para eu fazer. A básica. Ah, por exemplo, eu coloco... Eu gosto muito de fazer isso. Isso, mini ensaios. Eu coloco apenas 40 minutos de ensaio. 40 minutos a uma hora. E aqui não. Aqui são duas horas de ensaio. Então, qual a vantagem? O cliente vai ter mais opções na hora de escolher as fotos. Então, eu gosto muito de fazer isso. O pacote básico é um pacotezinho barato, mas que seja fácil de fazer. Agora, vamos para outro slide. Suas conquistas como fotógrafo. Você pode colocar aqui se ganhou algum prêmio, sei lá, melhor fotógrafo da cidade, alguma coisa do tipo. Ou você pode colocar seus certificados. Você fez aí três cursos. De repente, você fez um curso comigo. E coloca aqui, ó. Fiz um curso com o Bruno Oliveira. Tá? Bota aí três cursos. Três certificações. Ou algum prêmio que você ganhou. Aqui, ó. Bem bacana. Dúvidas frequentes. Deixei até um guia aqui para você se basear. Você pode deixar uma página ou duas dedicadas a responder dúvidas mais frequentes dos seus clientes. Como se você oferece roupas. Muitos clientes me perguntam se eu ofereço figurino. Eu não ofereço, tá? Mas tem gente que oferece, principalmente para gestante. Se eu cobro custo por deslocamento. Quantos dias eu entrego as fotos. Se o cliente precisa pagar algum adiantamento para garantir a data. Então, todas essas dúvidas, você deixa uma página ou duas só para escrever isso, tá? Respondendo essas dúvidas do cliente. Aqui o próximo. Locais para ensaio. Coloca aqui os locais principais que você costuma fotografar. Até para dar uma ideia para os clientes. Tá? Coloca aqui praia tal. Praia. Praia do Cumbuco. Quem é de Fortaleza sabe qual é essa praia? Praia. Coloca aí... Aí coloca um pouco sobre a praia. Praia do Cumbuco. Tem um visual. Visual incrível. Por do sol. Único. Sei lá. Inventa qualquer coisa aí. Fala alguma característica bacana do local. Lugar tranquilo. Com pouco movimento. Lista aí 3, 4, 5 locais que você costuma fazer. Até para ajudar o cliente a escolher. Tá? Locais para ensaios. Aqui mais fotos do portfólio. Vou escolher mais fotos. Vou escolher essa foto aqui. Outra foto de portfólio. Vou escolher essa outra aqui. Show de bola. Mais duas fotos de portfólio. Ensaio feminino. Aqui ó. É opcional. Escolha suas fotos em qualquer dispositivo. Eu tenho um sistema de escolha de fotos no meu site. Então, quando o cliente for escolher as fotos, ele pode acessar o notebook, celular, iPad. Qualquer dispositivo ele pode acessar as fotos e escolher. Eu só trato as fotos. Eu só edito depois que o cliente escolhe as fotos. Aqui você pode colocar uma frase de efeito. Outra frase que você pode colocar. Você pode ir naquele site lá. Escolher outra frase bacana. Tem um monte aqui ó. Tem um monte de site. Basta dar um Google aí que aparece uns 500 sites. Aqui suas redes sociais. Coloca aí Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest. Coloca um monte de coisa aí. O que tiver de informação para você colocar, você coloca. E aqui por último, seu site. Se você tem site. Suas informações de contato. Telefone, endereço. Se você tem estúdio, coloca o endereço do seu estúdio. E por último aqui, coloca sua logo. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar logo do canal. Logo do canal Bruno Fotos. Show the boilers. Vou colocar uma corzinha diferente aqui. Bem diferentinha. Colocar um azul. Lógico que você não vai ficar colocando um monte de cor diferente. Se a sua logo for azul, você coloca azul. Vou colocar até amarelo aqui que fica mais bonito. Amarelo. Pronto. Na hora de você salvar, você vai salvar como PDF. Vai em arquivo. Salvar como. Escolhe o local. E aqui onde tem apresentação do PowerPoint, escolhe PDF. Agora é só salvar. E vai abrir aqui o arquivo em PDF. Então é isso. Nem tudo que tem aqui é obrigado você colocar. Deixa eu colocar essa logo amarelo também, para ficar igual. Nem tudo que tem no template é obrigado você colocar. Se tem alguma coisa que não funciona para você, é desnecessário. Como isso aqui. Suas conquistas ou seus certificados. Não coloca. Se você não quer colocar os locais para ensaio, não coloca. Se você não quer colocar as frases de efeitos. Nem tem site para colocar a escolha. Não coloca, tá? Não é obrigado. Mas é importante você ter seu portfólio, né? Suas fotos de portfólio. Cite suas vantagens. Os valores, né? Que é o principal. Um pouco sobre você. E é isso. Os principais você tem que colocar. Redes sociais, informações de contatos também, né? Muito importante. E se você quiser também adicionar, basta você criar um novo slide, ó. Cria um novo slide. Pega isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aí você vai aqui em design. Vai aqui, ó. Formatar plano de fundo. Aí escolhe a cor. Pronto. Aqui você pode modificar. Colocar mais informações. Modificar isso aqui. Apagar. Copiar. Faz o que você quiser. O template é seu. Você preenche da forma que você achar melhor. Beleza? Então é isso aí. Esse foi um guia. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, underline brunofotos. Lá tem conteúdo exclusivo que às vezes não vale a pena postar aqui no YouTube. E eu posto lá no Instagram. Então é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.